Veja nesta edição, Plano Plurianual para Belém foi apresentado ontem. Programação especial marca Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial. Pipas coloridas e variadas invadem céus do bairro da cremação. Avião de pequeno porte cai em Belém. O trabalho pedagógico de uma escola especial. As dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural. O bate-papo musical com a cantora Camila Ronda. E uma conversa sobre o cinema olímpico mais antigo em funcionamento do Brasil. Hoje é sexta-feira, 26 de abril de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando do Plano Plurianual de Belém para o período de 2014 e 2017. Centenas de pessoas acompanharam ontem a sua apresentação. O plano é o principal instrumento de planejamento governamental que estabelece diretrizes, metas e objetivos das políticas públicas a serem executadas nos próximos quatro anos. O teatro Maria Silvia Nunes ficou lotado. Milhares de pessoas fizeram questão de acompanhar a apresentação do PPA. A maioria são líderes comunitários como o seu José Portela, que trouxe propostas para o bairro da Terra Firme. Nós temos uma luta muito grande na questão do Tucundú, onde abrange os lagos Santa Cruz e Lago Verde, que na realidade quando chove e dá maré cheia, maré de lance que diz, o bairro fica totalmente inundado, impossibilitando o direito de ir e vir. O Plano Plurianual foi apresentado pela Secretaria Municipal de Planejamento. Chamado Belém 400 anos, o plano prevê ações de 2014 a 2017. O Plano Plurianual é o grande instrumento do planejamento das ações da Prefeitura Municipal e, portanto, hoje requer que esse processo todo esteja junto à comunidade, numa proposta coletiva, participativa. Não se faz mais plano fechado em gabinete. Então, existe uma determinação legal e existe também uma recomendação do prefeito Zenaldo que se abra cada vez mais a discussão com a comunidade para que essas propostas, essas obras, essas áreas sejam enriquecidas com a participação de quem sofre ou de quem tem o problema resolvido. Após conhecer o plano, o público pôde apresentar suas propostas. Eu vim aqui pedir ajuda porque o meu ferro aberto está coluído pelo Júlio do Lixão. Nós assistimos lá há muitos anos, o Júlio do Lixão vem para lá. E por causa dele, hoje em dia, nós estamos prejudicados. Todas as pessoas que estão aqui podem enviar sugestões para o aperfeiçoamento do plano. As contribuições serão avaliadas pelos técnicos do planejamento. E se ainda não estiverem sido contempladas em nenhum programa temático, poderão ser incorporadas ao documento final do PPA. Os moradores da Pedreira querem espaços de cultura e lazer. A proposta foi apresentada pelo agente do bairro. A gente sabe que o problema social dos bairros da Pedreira e a cultura de Belém, ela está muito concentrada. E a gente precisa que seja garantido aqui o PPA, um centro cultural para os distritos de Belém. Por quê? Para que a população tenha acesso a este direito social que é a cultura, a parte de lazer. O documento final do plano será enviado para a Câmara Municipal de Belém até o dia 15 de maio. Se aprovado no legislativo e sancionado pelo prefeito, passa a ser lei e será colocado em prática. O número de empregos cresceu em todo o Pará em fevereiro e se fortaleceu ainda mais no mês de março. Os dados foram apresentados pelo Diese do Pará. O balanço do primeiro trimestre de 2013 mostra crescimento do emprego com carteira assinada no Estado. A construção civil foi o setor que mais cresceu, seguido pelo setor de serviços, indústria e utilidade pública. O comércio foi o que teve a maior perda, com um saldo negativo de mais de 2 mil postos de trabalho. Nos últimos 12 meses, o Pará também apresentou saldo positivo de empregos formais. Em grande parte, eles continuam sendo gerados no interior do Estado, embora Belém continue entre os municípios do Pará que mais geram empregos. Hoje é o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial. E em todo o país estão acontecendo ações para celebrar a data. Os focos da campanha deste ano são as crianças e os adolescentes. Em Belém, uma série de programações nas Unidades Estaduais de Saúde marca a data. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, aqui na Unidade de Referência Materno e Infantil do bairro de São Braz, está acontecendo uma programação de combate à hipertensão arterial e à diabetes. A gente vai conversar com a Deusanir Vieira, que é a enfermeira responsável aqui pela unidade. A gente vai falar um pouco para a gente sobre o que é essa doença Deusanir e como são as principais formas de prevenir. Bom, nós estamos fazendo uma campanha para duas doenças, hipertensão e diabetes. A hipertensão é o aumento dos níveis pressóricos dentro da corrente sanguínea. Qual é a importância da gente fazer essa campanha? Porque a hipertensão é uma doença geralmente silenciosa, que você não sente nada. Você está com a pressão alta e não sente nada. E qual é o problema para o governo de saúde pública? É porque quando a pressão da gente aumenta, a gente corre o risco de ter um acidente vascular cerebral. E essas pessoas geralmente precisam de anos para reabilitar. Então a gente está fazendo a campanha para a gente manter o índice de 12 por 8, que é a pressão arterial normal, que hoje a gente considera normal. Em qualquer idade? Não, geralmente nas grávidas baixa um pouquinho e na criança também baixa. Mas no adulto a gente está fazendo uma campanha para 12 por 8. Então hoje é o dia de 12 por 8. Quem der alterado é porque tem alguma coisa errada, ou na alimentação, ou na atividade física, ou muito excesso de trabalho. Hoje, na nossa vida moderna, a gente trabalha muito, a nossa vida é muito estressante. Então a gente está fazendo uma campanha para a gente deixar o estresse de lado, fazer exercício físico e fazer uma alimentação saudável. Agora a gente está vendo que a pessoa chega aqui e participa de uma série de exames e avaliações. Quais são elas? Nós estamos fazendo a circunferência, verificar a glicemia, a pressão, nós estamos verificando o peso e a circunferência abdominal. Muito obrigada pela sua participação e pelas suas informações. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Vamos falar agora da greve do Detran que começou ontem. Nesta manhã, cerca de 200 servidores fizeram protesto em frente ao prédio da Secretaria Estadual de Administração para cobrar agilidade nas reivindicações feitas pela categoria. Entre as exigências estão a participação na elaboração do plano de cargos, carreira e remuneração e as condições de trabalho. Em nota, o Detran afirma que o plano de cargos está em processo de análise. E sobre as condições de trabalho, o Detran diz que investiu em reforma, revitalização e adequação dos prédios que abrigam as regionais e as agências de atendimento. A Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que aconteceu em Aparecida agora em abril, aprovou a criação do seu 18º Regional. Ele corresponde ao território do estado do Tocantins e parte de Goiás. O novo Regional Norte 3 da CNBB será composto pela Arquidiocese de Palmas, Ardiocese de Porto Nacional, Tocantinópolis e Miracema e pela Prelasia de Cristalândia. Possui 178 paróquias, 183 padres diocesanos, 30 religiosos e 101 religiosas. Também possui um seminário com 45 seminaristas de filosofia e de teologia e um tribunal eclesiástico. O território do novo Regional é formado por 139 municípios do Tocantins e mais 7 municípios do estado de Goiás. O Cine Olímpia completou nesta semana 101 anos. Ele foi fundado em 1912 e é considerado o cinema mais antigo em funcionamento no país. A repórter Patrícia Nascimento conversa com o crítico de cinema e programador do Cine Olímpia, Marco Antônio Moreira. Patrícia. Marcos, o Marco Antônio Moreira está aqui do nosso lado, é programador do Cine Olímpia e vai falar um pouco para a gente, Marco, da história desse cinema, que há um século atrás era espaço de entretenimento, digamos assim, da alta sociedade paraense. Você poderia te contar um pouco dessa história? Sim, sim. Na realidade, primeiro agradecimento por estar aqui, a gente passa bonito. E é sempre bom falar do Cine Olímpia, né? Bom, o Cine Olímpia foi inaugurado em 1912, num período riquíssimo aqui em Belém, né? E os empresários Carlos Teixeira e Antônio Martins eram donos do grande hotel, que ficava ali na Praça da República, perto do Teatro da Praça. Então a ideia era criar um circuito de cultura, né? Então, quando o Cine Olímpia foi inaugurado, era um período maravilhoso economicamente falando aqui para a cidade de Belém, então as pessoas iam para o Cine Olímpia assim, com o melhor vestido, melhor roupa, melhor terno, e era um acontecimento social ir no Olímpia, né? E durante muitas décadas assim foi. Mas ele marcou, o Olímpia marcou muito nessa questão desse investimento que se fez na cidade de Belém, de obras maravilhosas, que até hoje algumas delas ainda estão aí, persistem, infelizmente. E o Olímpia ficou sendo esse marco do cinema aqui, né? A gente não pode esquecer que no início do século passado o cinema era uma arte que estava conquistando o seu espaço, o público. E a chegada do Cine Olímpia aqui em Belém foi um momento histórico para o público da época e que, enfim, acompanhou a história da cidade de Belém nesses 100 anos aí. Agora, atualmente, Marco, ele ainda é um espaço, assim, visitado, muito visitado pelos paraínses, pelos belimenses? Olha, depois de 2006, quer dizer, o que aconteceu em 2006? Historicamente falando, o Cinema Olímpia fazia parte do Grupo Severiano Ribeiro, que era um grupo comercial que tem investimento em vários lugares do Brasil. E ele resolveu fechar porque, naquele momento, os chamados cinemas de rua estavam fechando. Quando ele fechou, quando ele anunciou o fechamento, foi um desespero. O audiovisual nosso aqui fez protestos, enfim, pessoas ligadas à área de cinema. Uma grande mobilização. Uma grande mobilização. Eu me lembro que a última sessão do Cinema Olímpia, anunciada na época, deu gente no topo, protestos. E isso sensibilizou o prefeito da época, que resolveu assumir a administração. Então, a partir do momento que houve, que a prefeitura assumiu essa administração do cinema, e até hoje persiste, felizmente, através, no caso, da Fundação Cultural do Município de Belém, a Fumbel, o cinema mudou o foco. Hoje, o Cinema Olímpia exibe filmes de outras cinematografias. Não é aquele cinema comercial como ele era antes. Acho que, culturalmente falando, o Olímpia hoje tem um papel até mais importante nesse sentido. Porque ele exibe filmes inéditos, filmes de consulados, embaixadas, filmes da França, Alemanha, Portugal. Cinematografias que, infelizmente, não chegam no circuitão. Então, acho que o Olímpia tem essa obrigação cultural de exibir filmes, de oportunizar aos espectadores que gostam de cinema, novas visões. Claro que, nesse processo todo, também está incluído o cinema paraense. O Cinema Olímpia já exibiu vários filmes paraenses. Pena que a nossa produção ainda não é tão grande. Mas o Olímpia está lá para isso também, para dar espaço para o cinema paraense, mas, principalmente, também dar espaço ao bom cinema, fora do circuito comercial, o que a gente chama de circuito alternativo. Porque, em Belém, nós temos três grandes cinemas que fazem esse papel. Que, no caso, o Cine Estação, o Cine Olímpia e o Cine Ribeiro do Estado. Então, hoje, eu acho que a programação do Olímpia está mais focada para esse cinema, não como diversão, mas como arte. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente quer lembrar que você que está nos assistindo pode participar pelo 4006-9211. Você pode ligar, enviar uma pergunta ou um comentário. Agora, Marco, na década de 50, a gente pode dizer que o cinema como arte passou por uma espécie de crise por conta da televisão e por conta de outras questões também. Como é que o cinema, você que também é crítico de cinema, como é que o cinema superou esse momento até hoje? O cinema tem que se reinventar. Aliás, toda a arte, o mercado, tudo muda periodicamente. Até 1950, no final dos anos 40, o cinema era uma coisa absoluta. Lotava as salas do mundo todo. Com a chegada da televisão, naturalmente, houve uma queda. E, na época, o cinema inventou novas tecnologias. Na época, apareceu o cinema as corpo, aquela telona. E uma coisa aconteceu agora, nos últimos anos. Devido à queda de público por causa da pirataria, o cinema tiveram que mudar a sua configuração de funcionamento. Então, veio nos últimos anos o 3D digital, o som 7.1 surround. Então, a questão toda é que você tem que mexer. A configuração, periodicamente, tem que mexer. Nos anos 50 foi com o CinemaScope, nos anos 60 outras atividades apareceram, outras novidades tecnológicas. E hoje, sem dúvida, se o cinema não tivesse mudado a configuração, se hoje o cinema não tivesse esse perfil de 3D, posição digital, o som, o público teria se afastado. O que aconteceu? Com esses investimentos, o cinema voltou a trazer o público de volta. Hoje, as salas de cinema aqui em Belém, por exemplo, vivem lotadas. Você vai no final de semana aqui em Belém, você não consegue. Você tem que chegar com muita precedência. Eu fico muito feliz com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, tudo bem, se os cinemas de show up estão lotados, vamos para a Olímpia, né? Vamos para o Cine Estação, vamos para o Cine de Belo do Chado, que tem uma programação alternativa e também oferecendo coisas muito boas. Mas eu fico feliz, de qualquer maneira, que o cinema tenha se adaptado a essa necessidade. Se não, nós não estaríamos falando hoje bem disso, né? Principalmente no início dos anos 90, foi um período terrível para os cinemas. Foi o pior momento em toda a história, pelo menos aqui em Belém, né? Foi quando chegou o videocassete, na época, as locadoras. E se falava muito que as locadoras iam fechar os cinemas. Aconteceu ao contrário. Os cinemas se reinventaram e as locadoras acabaram passando por uma crise que até hoje persiste. É uma história longa, né? É uma história longa. A gente continua conversando, Marco, no próximo bloco. A gente fala sobre esse aniversário de Cine Olímpia. Lembrando que você pode participar pelo 4006-9211. Marcos. Estamos em abril, mas já podemos ver no céu pipas e papagaios que geralmente são encontrados apenas durante o mês de julho. Apaixonados pela brincadeira se reúnem todos os domingos na Praça da Cremação, em Belém. Coloridas, grandes, pequenas, flexíveis, tradicionais. Os papagaios dão cor ao céu e em cada manobra encantam os brincantes. Na Praça da Cremação, em Belém, este grupo de amigos se reúne aos finais de semana. Adultos e crianças participam da brincadeira. Passa uma semana trabalhando e vem no sábado e no domingo brincar, né? Se divertir. Nosso hobby. Se é muito divertido, vai na mão, a gente pega e fica dando laço lá com eles. Geralmente, os papagaios são vistos no céu em julho, período das férias escolares. Mas por aqui, o gosto pela brincadeira não tem data certa. É, mudou, mudou. O negócio mudou. Hoje em dia, toma empina o ano inteiro. É só julho e dezembro. Eles possuem até uma associação Amigos do Papagaio, que reúne mais de 80 pessoas de todo o estado. Na nossa associação, a gente não aceita pessoas de menores. Pela questão da segurança, como eu falei pra você, nós não podemos brincar sem o cerol. Então, além da gente brincar, a gente brinca com responsabilidade. A gente não empina em áreas que tenha fio, a gente só empina em praças, locais totalmente livres, que não tenha fiação elétrica, onde tenha árvores para a linha cair por cima. Isso é desde garotinho, minha família toda empinava. Eu fui aprendendo com eles e encontrei agora, uns seis anos, esse grupo que tem garoto de 15 a 80 e poucos anos empinando com a gente. Todas as classes sociais, é uma confraternização perfeita o tempo todo. A brincadeira fora de época movimentou o mercado. Esta loja é especializada no ramo. Vende papagaios modernos, com talas de fibra e carretinhas plásticas que não conduzem energia. Quando nós éramos pequenos, eu e meu irmão, a gente fazia pipa para vender. A gente tinha uma situação financeira um pouco baixa e a nossa viagem para Mosqueiro, até mesmo no Oteiro, era dessa renda. E daí foi uma coisa evolutiva, veio a modernidade. Há cinco anos atrás eu conheci a associação dos rabioleiros, dos papagaiiros. E eu vim conhecendo e resolvi investir nisso. Tive uma oportunidade, investi, graças a Deus, uma coisa bem recompensante para mim. Entre os modelos mais procurados estão a rabiola tradicional, que possui uma tala de bambu e duas de fibra, com um rabo longo e de plástico. A cangula, que é feita com papel de seda, miriti e um rabo de pano, um padrão genuinamente paraense. O papagaio possui três talas, um rabo de pano e uma ponteira. Seu manuseio é mais para profissionais. Já a carrapeta é uma rabiola com o bico mais longo. Possui uma fibra e um bambu. É cinco vezes mais ágil que o modelo tradicional. O rabiolão é maior e mais resistente aos ventos fortes. Os modelos variam de um a seis reais. É uma confraternização espetacular. Qualquer um de nós chega aqui sem linha, sem papagaio, sem rabiola. O que tiver, dá para o outro colocar, se divertir. Eu tenho um monte de papagaio, eu acho que eu não comprei nenhum. Tudo é presente dos meus amigos. Para participar da brincadeira, é só escolher o modelo e ir para a praça. A Justiça Federal em Marabá, no sudeste do Pará, condenou o proprietário rural Vivaldo Rosa Marinho a cinco anos e quatro meses de reclusão por ter submetido trabalhadores à condição semelhante à da escravidão. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal no Pará e afirma também que, em 2009, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal encontrou 11 trabalhadores em condições subhumanas na fazenda Novo Prazer de propriedade de Vivaldo Marinho. Na decisão, o juiz federal João César de Matos estabeleceu o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. E você acompanha ainda nesta edição Avião de Pequeno Porte Cai em Belém, o trabalho pedagógico de uma escola especial, as dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural, o bate-papo musical com a cantora Camila Ronda. E voltaremos a falar sobre o Cinema Olímpia. É no próximo bloco, não saia daí! A Avenida Júlio César, principal via de acesso ao Aeroporto Internacional de Belém, terá três faixas de trânsito em cada sentido. A obra teve início ontem e envolve a recuperação, o alargamento e o recapeamento asfáltico das avenidas Júlio César e Pedro Álvares Cabral e a correção geométrica da Avenida Senador Lemos. As obras deverão ter um investimento superior a 5 milhões de reais. O projeto também inclui a implantação de uma ciclovia na ponte sobre o canal São Joaquim e passeio para a circulação de pedestres na ponte. As obras deverão estar concluídas em 60 dias. E na mesma Avenida Júlio César, na manhã de hoje, um acidente grave em Belém. Um táxi aéreo vindo do município de Chaves, no Marajó, caiu no elevado da Avenida Júlio César. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. O acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã. O táxi aéreo que vinha do município de Chaves, no Marajó, transportava sete pessoas, entre elas, três mulheres, dois homens e duas crianças. Todos foram levados para o hospital metropolitano. O local da queda do avião de pequeno porte fica próximo a uma unidade do corpo de bombeiros que executaram os procedimentos de resgate das vítimas. De imediato, as nossas equipes de salvamento recorreram para cá. Quando a minha equipe de comunicação chegou aqui, nós já tínhamos três vítimas, três adultos. Mas no total, segundo informações que nós conseguimos pegar lá com o hospital metropolitano, eram sete passageiros, sendo cinco adultos, três mulheres e dois homens e mais duas crianças, uma de cola e uma maiorzinha. Então todos foram resgatados com vida daqui e deram entrada no metropolitano com vida. A gente não sabe precisar ainda se alguém evoluiu a obra. O que a gente detectou nesse acidente aqui é que o trajeto que ele utilizou é totalmente fora dos padrões. Porque a grande maioria das aeronaves usam o trajeto aqui da frente, aqui na nossa frente, aqui no julistério, já pegando o direcionamento da pista de aterrissagem aqui do aeroporto aqui ao lado. E essa fez um trajeto totalmente fora dos padrões, pela nossa análise, uma análise bem rasteira. Mas só quem vai poder dizer realmente o que aconteceu, as causas do acidente, é o Seripa. Se foi uma causa mecânica ou se foi uma falha humana. O trabalho de perícia e investigação das causas do acidente é de competência da aeronáutica. Este homem passava pelo local no momento exato da queda. Eu ia dobrado ali na moto, minha moto veio ali, me saiu essa porrada aí, bão! Eu parei lá com o especial, olha, caiu o avião, os pessoal começaram a correr, o especial garim, e acudiram já a criança aí, tirou a outra moça que estava dentro, saiu com a criança. Aí chamaram a ambulância rapidinho, levaram, ia passando gente aí. E o Hospital Metropolitano agora há pouco informou em nota que deram entrada sete pessoas vítimas da queda do avião na Avenida Júlio César, sendo que uma mulher desconhecida de aproximadamente 26 anos foi a óbito. Duas pessoas estão no bloco cirúrgico e as outras quatro vítimas estão passando por avaliação e recebendo todo o atendimento necessário. A equipe médica do hospital fará uma coletiva de imprensa logo mais às 12 horas e 30. Ensinar pessoas com deficiência não é tarefa fácil, é preciso qualificação e dedicação. Nossa equipe foi conhecer o trabalho desenvolvido na Escola Estadual Yolanda Martins, no bairro do Marco, em Belém, que é uma unidade de educação especial. Nossa visita à escola coincidiu com a culminância de um trabalho desenvolvido pelos alunos. Todo ano, um tema específico é escolhido pela equipe da escola para nortear a metodologia utilizada. Este ano, o tema é Brasil, que país é este? Dentro dessa proposta, são trabalhadas sub-temáticas. A última foi Brasil, qualidade de vida. Como resultado das ações, os alunos apresentaram, numa mistura de teatro, música e dança, a importância da arte na qualidade de vida. Olha o quadrado, olha o quadrado, olha o quadrado, olha o quadrado, olha o quadrado. Eu gosto muito nessa escola há muitos anos, muitos anos nessa escola aqui em Belém. Essa escola é muita felicidade. Eu sou aluno do EJA, eu faço várias atividades, pintura. Às vezes quando tem atividade fora da escola, a gente faz atividade externa, a gente faz tipo estudo, a gente vai para o bosque, fazer análise, pesquisa. Quero prevenizar os professores, os meus colegas, são dez, professor argentino, diretora principalmente. Muito obrigado, né? Sra. Xucre, Sra. Norma e algumas professoras que eu não sei. São dez agora. Cada aluno tem um plano de desenvolvimento individual, mecanismos e estratégias diferenciadas são utilizadas para possibilitar a comunicação. A cada dois meses, uma nova sub-temática é adotada e o trabalho desta equipe é intenso. Ao todo, são 40 professores. Aqui estudam pessoas com vários tipos de deficiência intelectual. Síndrome de Down, autismo, pessoas com baixa visão e problemas de surdez. Os espaços são adaptados, o caminho indicativo no chão e as placas nas portas com figuras que contribuem para sua identificação são exemplos de acessibilidade. E quando toca a campainha, até quem não ouve reconhece o sinal. A escola dispõe de educação para jovens e adultos, acompanha alunos com deficiência em cursos profissionalizantes e oferece complementação educacional para alunos em turmas de inclusão no ensino regular. Cerca de 150 alunos entre 3 e 59 anos estudam aqui. Os professores têm especialização em educação especial ou são qualificados com cursos de capacitação na área. Para os que trabalham na escola, o dia a dia é misto de desafio e satisfação. O papel da escola especial é ofertar o que a escola regular não tem, ou seja, a complementação que o aluno precisa para aprender, porque o aluno com deficiência já nasce com uma defasagem em relação às pessoas normais. Então, a escola especial vem ofertar o atendimento educacional especializado, que é o que ele necessita ser estimulado para que ele possa aprender, ter sucesso na aprendizagem na escola regular e alcançar a maior autonomia possível para viver em sociedade. Professora, qual é o principal desafio de desenvolver esse trabalho com os alunos com deficiência? Eu acho que o maior talvez seja a gente realmente lidar com essas diferenças, saber como trabalhar com eles, lidar com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, que muitas vezes esbarram nas deles e as deles nas nossas. Muitas vezes chega criança para a gente que não corre, não anda, não pula, não tem esse desenvolvimento. E aqui nós vamos fazer essa atividade, onde ele vai ter essa possibilidade com segurança de estar desenvolvendo essas habilidades motoras naturais, que é o correr, pular, o saltar, engatinhar. Se ele pula essa fase, ele vai ter uma quebra e nós daqui resgatamos isso através da psicomotricidade. Ninguém vai do lado, olha o quadrado, ninguém vai do lado, olha o quadrado, 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 olha o quadrado. Começa hoje em Belém a 17ª Feira Pan-Amazônica do Livro. Este ano a feira tem como patrono o escritor paraense Rui Barata. Mais de 96 mil títulos serão expostos até o dia 5 de maio. Toda a programação acontecerá no Hangar, Centro de Convenções da Amazônia. A entrada é franca e o horário de funcionamento da feira será de 10 horas da manhã até as 10 da noite. Hoje, na programação de abertura, acontece o show para Encanto com vários artistas paraenses. Vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento para falar da programação de aniversário do Sim Olímpia. Patrícia. A gente continua conversando com o Marco Antônio. Você que está em casa pode participar pelo 4006-9211. Marco Antônio, conta um pouco da programação de aniversário desse cinema de mais de um século. Bom, toda vez que o Olímpia faz aniversário tem que fazer muito barulho. É bom divulgar a importância do espaço, divulgar a programação, divulgar como ele é importante, não só como sala de cinema. Eu falo há algum tempo que o Olímpia não é mais uma sala de cinema, é um patrimônio histórico e cultural do Estado do Pará. Então, esse ano, nós iniciamos agora em janeiro um projeto Cinema e Música, que envolve a exibição de filmes da época do cinema mudo com a execução musical ao vivo do grande músico Paulo José Campos de Mello. Então, nós fizemos três sessões esse ano. E quando nós começamos a elaborar o aniversário dos 101 anos, que é o primeiro ano do novo centenário do Olímpia, como eu falo, pensamos em reproduzir isso com o Paulo, um grande amigo e parceiro do Olímpia, ele com a Fundação Carlos Gomes. E nós reprisamos. Escolhemos um filme especial, que foi o Aurora, que é um filme de 1927. E foi maravilhoso. Tivemos a apresentação do filme com o Paulo. Antes, tivemos os músicos Roberto Arimarcas e Salomão Habib tocando músicas de sua autoria em homenagem ao Cinema Olímpia. Então, foi um momento mágico, assim. Parece que a gente estava no túnel do tempo, né? Parece que a gente era transportado para o início do século passado. Então, foi muito bonito. O público compareceu e comemoramos juntos esse primeiro ano do novo centenário. Agora, é ideal que os mais velhos, os mais antigos prestigiem, os mais novos conheçam, né? Que todos prestigiem o Cinema Olímpia. Mas existe um perfil do público que frequenta esse cinema? Sim. O público mais velho. Quando eu digo mais velho, tipo assim, mais a partir dos 25 anos. Mas, é muito, assim, o cinema é uma coisa muito variada, isso. Porque depende muito do que você exibe, né? Então, sabe? De repente, o Olímpia amanhã começar a receber determinado tipo de filme, ele vai chamar a atenção a determinado tipo de público. Por isso que nós temos vários projetos, exatamente para chamar a atenção do espectador de várias idades. Nós temos exibições de filmes infantis, eventualmente, de filmes mais para adolescentes. Mas, com a programação nossa, a gente é mais a questão cultural, às vezes são filmes mais adultos. Então, a faixa de, a tara de quem frequenta o Olímpia é um pouco mais alta. Mas, é como eu disse, depende muito da programação. E nós estamos sempre preocupados em sempre conquistar novos públicos para lá. Agora, qual é a programação para esse início de mês de maio? Vocês já têm uma previsão? Quais são os horários que as pessoas podem assistir filmes no Cinema Olímpia? Bom, o Cinema Olímpia funciona sempre de terça a domingo. Foi uma definição da FUNBEL, da Fundação Cultural do Mocêntico de Belém, desde o início. Ele funciona de terça a domingo, sempre com uma sessão às 18h30. Independente de feriado, independente de qualquer coisa, o Cinema Olímpia está funcionando. E a entrada sempre é franca. Não existe provação de ingresso nenhum. E, devido às parcerias que nós fizemos com a Cinemateca Francesa, Instituto Goethe, Embaixada de Portugal, nós tínhamos uma programação até agosto com filmes alemães e portugueses. Então, agora, hoje, é intercratado filme chamado A Estrangeira, que é um filme inédito aqui em Belém, de produção alemã. E até, mais ou menos, final de junho, estaremos exibindo filmes alemães inéditos. Filmes de altíssimo nível, filmes premiados em festivais. Filmes que, tipo assim, você não vai encontrar facilmente na internet, não tem atores conhecidos, mas eu acho que é uma coisa que o Olímpia, como espaço cultural, tem que fazer. As pessoas têm essa mania de que só querem ver filme com gente conhecida, mas, muitas vezes, tem gente nova fazendo coisa que você tem que conhecer. Então, o cinema não foge dessa regra. Então, vamos exibir esses filmes não tão famosos, não tão conhecidos, mas, certamente, em muitos casos, melhores do que aqueles filmes que são exibidos e que tem tanta gente conhecida que, às vezes, a gente se decepciona. Agora, o Cine Olímpia tem um site, que é o www, você poderia passar, porque as pessoas podem acompanhar a programação por meio do site. Claro, inclusive, pelo site, você tem acesso ao Twitter do Cinema Olímpia, ao Facebook do Cinema Olímpia, ao blog, é o www.cinemolimpia.com.br. Está aí na nossa tela. Agora, você me falava, Marco Antônio, a respeito do tombamento do espaço físico do cinema. Ele será, então, concluído neste ano de 2013, é isso? Exato. O prefeito Reinaldo Curtinho e a presidente da FUMBEL, que ele ainda já tem, já estão direcionando para isso. E a ideia era até anunciar isso agora, mas ainda tem um processo para se fazer, para chegar a esse tombamento definitivo. Então, a promessa é que, até o final do ano, a Olímpia se incorpore definitivamente à prefeitura, porque hoje existe um contato de locação com o proprietário do imóvel. Mas já é uma coisa que está em andamento desde 2002, para você ver quanto tempo leva. Mas, se tudo correr bem, vamos estar no final do ano, quem sabe até volto aqui, para dar essa boa notícia de que, definitivamente, o Olímpia é nosso, é do cidadão para isso. Está certo. Muito obrigada, Marco Antônio, pela sua participação, pela sua presença e pelo trabalho que você desenvolve também. Então, fica a dica para você. O Cinema Olímpia é sempre uma opção de entretenimento, de diversão para o final de semana e para quando for possível. Você fica agora com outras dicas na nossa agenda cultural para esse final de semana. Ao lado dos artistas Olivar Barreto e Renato Torres, a cantora Joelma Cláudia fará a reestreia do show especial Tropicália, relembrando os principais momentos do movimento. É neste sábado, a partir das 7 horas da noite, no Sesc Boulevard. A entrada é franca. E se vivêssemos todos juntos? O questionamento é feito por cinco idosos e amigos de longas décadas, ao decidirem morar em um abrigo. A nova experiência resgata velhos valores e desperta novos sentimentos. O filme está em exibição no Cine Líbero Luchardo, neste fim de semana, às 7 da noite, ingressos à venda na bilheteria do cinema. O grupo teatral Magilute, de Recife, traz a Belém os espetáculos Aquilo que Meu Olhar Guardou para Você e Um Torto. Assista as apresentações de sexta a domingo, a partir de 6 horas da tarde, no Espaço Experimental de Dança. Adquira seu ingresso no local. Há cerca de um ano, uma nova cantora entrou no cenário paraense e chamou a atenção pelo seu repertório. Tambatajá, de Valdemar Henrique, foi uma das primeiras canções interpretadas por Camila Ronda. A jovem cantora é a convidada do nosso bate-papo musical de hoje. Marcos, a Camila já foi bailarina, estudou artes, foi também arquiteta e até design de joias. A carreira como cantora chegou ano passado aqui em Belém. Camila, fala um pouco para a gente. Você acredita que todo esse mercado cultural por qual você já passou, ele contribuiu para essa tua carreira de cantora solo? Olha, eu acho que todas essas linguagens artísticas pelas quais eu passei contribuíram para a minha formação enquanto artista. E, com certeza, isso se reflete em tudo que eu faço. Enfim, acho que as artes estão todas integradas e eu não abandonei nenhuma delas ao longo da minha vida. Enfim, elas continuam fazendo parte do meu cotidiano, de todos os meus trabalhos. A CIDADE NO BRASIL Agora, Camila, nesse teu retorno para Belém, você gravou duas demos que fazem muito sucesso, a gente já sabe, pela internet. Você acredita que a carreira como cantora solo em Belém, esse mercado, ele é um pouco desafiador para quem está começando? Eu acho que é muito desafiador. Acho que as artes, de uma maneira geral, né? Eu acho que a pessoa precisa ter muita coragem, assim, para seguir esse caminho, para apostar numa carreira. E, mas na música, especialmente, acho que algumas iniciativas estão contribuindo muito para que esse cenário possa se desenvolver. A CIDADE NO BRASIL Abençoai as cascadas e as borboletas que enfeitam as matas Você também está na luta para conquistar seu espaço, está tentando aí trabalhar já no lançamento do primeiro CD. Eu, na verdade, esse ano vou gravar o meu primeiro CD pelo Natura Musical, através da Lei CMA, e vou gravar esse ano, no primeiro semestre, e o lançamento está previsto para o ano que vem. Obrigada, Camila, pela sua presença no nosso programa, pela sua entrevista, e fica o convite a todo mundo a participar, a partir das 19h, do lançamento oficial da Feira do Livro no Hangar. O Nazaré Notícias de hoje, ele vai ficando por aqui, mas a gente lembra que se você quiser assistir os vídeos das nossas reportagens de hoje, você pode entrar no site da Fundação Nazaré, fundaçãonazaré.com.br Lá você vai encontrar todos os vídeos. A gente deseja agora a todos um ótimo final de semana, e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Até lá! TAMBATAJÁ TAMBATAJÁ